Ok galera, então vamos para mais um gameplay aqui do canal, um bem diferenciado Eu vou fazer no estilo de vídeo que o Rampity costuma fazer, apenas ir narrando as coisas que acontecem Essa gameplay é muito interessante porque eu tava tentando jogar com um jato de ataque Mas como não foi possível eu peguei o Stealth Mas eu quero que vocês gravem bem o nome dos players que vão ser mostrados nesse vídeo quando der zoom Porque as trevas que vão acontecer nesse vídeo são lendárias Olha o cara caindo em queda livre Provavelmente esse é um dos caras que vai me aloprar depois, como vocês já devem ter visto no título do vídeo Esse servidor é gringo Aqui eu vou estar atacando antiaérea Tava me invocando desde o começo Aí eu fiz um strafe, aí eu vou cortar o vídeo e vou dar outro strafe no Thierry É, a Thierry tava atirando em mim e eu vou, mato esse jato E consigo fugir Quase morto, mas consigo fugir Vou bater na árvore ainda Aí bati Mas eu consegui fugir Nessa parte Se eu não me engano eu vou ir atacar a antiaérea de novo E aí eu corto os 4 acertos na antiaérea Bem depois Acerto uma vez 30 de dano Aí eu recuo Eu vou voltar de novo pra atacar a antiaérea Mas eu vi o jato de ataque voando por cima Eu acho que é nessa parte que eu vou atacar o jato de ataque Aí tava me invocando de novo Complicated, Complicated Aí eu recuei Eu percebi que o jato de ataque deu mole Porque ele tava recuando pra base Gravem bem o nome desse cara Porque ele vai ser importante pra parte da partida Esse cara aí, Jason Peck Grave o nome dele Ele deu o vacilo E acabou morrendo Aí eu vou fazer mais uma kill Vou matar esse cara no stealth jet Então eu vou ser colocado de novo Nessa parte eu vou colocar o tanque E vou desabilitar ele Se não entrar Ele tá desabilitado Desabilita, desabilita Desabilita E aí já estavam me locando Mas eu não prestei muita atenção Aqui eu vou fazer o esqueminha de locar um alvo E trocar pro outro Pra poder acertar a antiaérea desprevenida E nessa parte Não entendi muito bem Parecia que o cara da antiaérea tava Tava AFK Acabou morrendo, né? Dei 4 strafes Mas eu cortei tudo Pra poder não ficar encolado E aí esse jato veio pra DF Eu quero também que Vocês prestem atenção No nome desse cara Dos loops Básico Gravem o nome dele Que serão 3 deles 3 ou mais, né? 3 que deu pra perceber E agora eu vou atacar o jato de ataque Vou fazer mais um aqui Perfeito Ótimo Eu vou atacar o caminhão de lixo Pra quem não sabe O caminhão de 20mm é forte Contra o caminhão de lixo Então vocês podem atirar nele Que destrói Dá muito dano Com uma rajada completa Dá quase 60 Se não me engano Então Olha lá Eu não tinha percebido ainda O que tava acontecendo Mas aquele cara ali Que matou de javelin Já tava fazendo umas tramões E é nessa parte Que a miséria vai acontecer Eu vou atacar o Z11 Dá uma rajada Que dá Nossa Mais de 100 de dano Mas ele não explode E é agora Que eu até botei em câmera lenta Que o inferno começa Eu pensei que era só um Stinger, né? Era isso Um Javelin Olha só E dá pra ver que tem mais de um com ele Aí beleza Cortei de novo Pra poder já dar o respawn no jato Tava querendo pegar o jato de ataque Mas não deixaram Então eu peguei o S50 de novo Eu vou ganhar altitude Pra poder Ficar longe deles, né? Eu vou matar esse cara primeiro E aí eu percebi que não era já O mesmo cara que tava no ataque jet É, eu não tinha Hado altitude pequena nessa parte Aí eu vou atacar o O Z10 E sou locado de novo pelo Javelin, né? Mas eu consegui fugir Aí beleza Eu vou Locar anti-aérea Achando que é a anti-aérea que tá me locando de novo Mas aí eu percebo que tá vindo É... Um lock da minha esquerda Aí eu já vou atrás do Do Stunfjet Que tava ali atacando O meu amigo no jato de ataque E já finalizo Muito rápido E continuo sendo locado Mas quando eu volto pra poder procurar anti-aérea Anti-aérea não tá lá Aí eu cortei essa parte Eu percebi, ó De onde tava vindo o lock Tava vindo das pedras Só que mais à frente Aí ele lançou o Javelin Dessa vez não acertou meu jato Por sorte E você voando alto É muito difícil esquivar o Javelin Então é bom vocês voarem baixo Pra poder desviar do... Do Javelin Igual agora, ó Eles lançaram E eu voo embaixo Que aí o Javelin explode no chão Conseguiu fugir de novo Mas eu vou voltar Tenho que voltar, né Já que Eles decidiram pela vingança Então, né O Karma volta a cavalo Aí eu vou destruir o beacon, né Do sniper que tava me locando Com o PLD Aí eu tento acertar uma rajada Dá um pouco de dano Mas não finaliza Porque a 20mm é muito fraca contra a infantaria Pra derrubar a infantaria Eu recomendo usar a 25mm Muito mais fácil de matar a infantaria Aí lança de novo E olha o que acontece Um roadkill Naquele cara que tinha pegado O stealth jet pra me matar E tinha vindo por trás E tinha matado Um dos nomes que eu pedi Que vocês gravassem Daí o ataque jet Já tava na minha cola Atirando em mim E recuou pra base Me atraindo de novo Pro lock in on do Javelin E aí eu tive que recuar Nessa parte aqui Eu vou matar Se o stealth jet Que tava Na Disney completamente Não sabia o que tava fazendo A minha base Vou anotar Free kill E aí de novo Voltei pra ver Qual era desses caras Qual era desses malucos E aí eu tentei Dar outro roadkill O ZCM Mas a árvore A árvore me impediu De brilhar Mas Eu vou voltar Tenho que voltar Só que O ataque jet Já tá atrás E eles tentaram Fazer o lock in on E justamente Por eu ter voado baixo Eles não conseguiram Lockar em mim Aí eu fiz algumas manobras Pra poder desperdiçar O ataque jet Mas ele tava tentando Me atrair pro Javelin Então eu não segui Eu fiz outra Outra volta Pra poder dar mais tempo Pro meu SM carregar Tentei disparar Contra ele Meu SM já tava carregado Ele me deu dano Mas olha o que acontece Tá no servidor gringo Simplesmente o radar ativo Bateu no meu jato Não deu nem tempo de reação Pra poder usar o SM O jato começou a me seguir Como deu pra ver ali No zoom que eu dei No vídeo Mas o melhor O melhor pra esse cara Do ataque jet Vai vir Pro final do vídeo Então eu espero Que vocês fiquem Até o final do vídeo Desistiu de me seguir Porque eu fui pra base Se ele ficasse Sozinho Ele ia acabar manhando E ele tava tentando Me atrair pro Pro Javelin Então ele recuou Aqui o O staff jet Vem me tacar A dar passivo Eu consegui Usar o SM antes Finalizei ele Não, na verdade Cobado né Cobado é aqui Aqui o cara do Ataque jet Tava tentando me atrair Pro Javelin Eu começo a seguir Pra poder tentar Finalizar ele muito rápido Mas não consigo Já começam a me Locar de novo Disparam o Javelin E eu vou baixo Pra poder tentar Não tomar esse Javelin Fiz uns espirais Pra baixo E foi baixo Pra poder não tomar o Javelin O Javelin bateu no chão Aí eu expoto de novo Os caras E vi que tinha Uma mina antiaérea Ali no desgolocada Pra poder não atropelar eles Mas isso é pura burrice Porque eu simplesmente Poderia descer ali Usando o SM Mas dessa vez Eu não tentei atropelar eles Tava tentando Locar o O A mina antiaérea Pra poder o splash damage Do guiado por laser Matar eles Isso acontece também Então vocês snipers Que gostam de botar beacon Fiquem longe do beacon De vocês Ou de qualquer outro equipamento Que o Javelin pode locar Porque o splash damage mata Aqui eu dei muito dano Nesse ataque jet Que é o cara Que tava tentando me atrair Pra Javelin Aí eu recuei E ataquei ele de novo Ele tava com pouca vida já Aí eu fui babando Matar ele Um erro Porque ele já tinha me espotado E eu não tinha muita noção De espaço nesse momento Não sabia Que eu tava passando Logo em cima Da antiaérea da base E morri em segundo Mas eu matei o cara Que Eu pedi que vocês também Gravassem o nome Já é a segunda vingança Que eu fiz contra eles Que tentaram se vingar de mim Primeiro foi o Skywalker E agora o O Jason de novo O Jason Pick Lá do começo do vídeo Que morreu Tendo um vacilo Já tá aqui Aqui ó Um detalhe pra vocês No No mapa grande né Usem o ícone Dos amigos de vocês Pra poder Saber onde tem inimigo Mais ou menos Aí eu lancei ali Onde o carinha morreu Na caveirinha dele Porque eu sabia que Os caras iam estar Perto do corpo dele Só que a gente Deu Hitmarker Acabou que eu não matei Eles nesse strafe Eu desci usando a SM Pra poder não tomar Minha antiaérea Tive que recuar de novo Pra não ser locado Vando baixo Sempre E aqui eu usei o Jeep Como referência Pra lançar a outra J-Dun E não matei eles Mas destruí a minha antiaérea Então eu fiz o strafe Dessa vez Sem me preocupar Em ser locado Pela minha antiaérea Mas apenas Pelo Javelin Eu usei o SM Só quando eles dispararam No Javelin E finalmente Consegui me vingar Daquele que me matou Com o Javelin O terceiro cara Esse aí Que eu pedi Que vocês gravassem O nome também O cara que me matou Com o Javelin Mas o cara Que morreu no ataque jet Não tava satisfeito Pegou o stealth jet Pra se vingar E olha só o que ele recebe Voltou pra tela de respawn Com um selo infante De qualidade Mas é isso galera Não adiantou Os caras tentarem Atrapalhar minha partida No final O próprio Skywalk Elogiou ali Falou que era um bom piloto Teve Respeito Certo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De considerar Se inscrever no canal Pra mais conteúdo De Perofeet 4 De jato Não se esqueçam De compartilhar Pros amigos de vocês Pra poder ajudar o canal A crescer E dar like Pra poder O algoritmo do Youtube Ajudar A recomendar mais o vídeo Pras outras pessoas Que gostam também Desse tipo de conteúdo E é isso guys Fiquem com Deus E Peace out